Mano, eu tenho uma coisa pra te falar, Mutana. Mato! Muito importante, muito importante, muito importante. Não, 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 peraça aqui, olha aqui pra mim. Bem-vindos a mais um episódio de Dupla Survival. Hoje, pessoal, é um episódio muito explosivo, muito explosivo mesmo. Porque hoje a gente vai brincar, pessoal, sabe com quem? Sabe com quem, Mutana, que a gente vai brincar hoje? Com quem, com quem? Com aquele bicho verde, mano, que tem uma cara do mal, velho. Alô! Olha, é isso mesmo. Hoje, pessoal, a gente vai brincar com o Creeper. Mutana, você tá bem bonitão, hein, mano? Hum, eu tô lindo e maravilhoso. Dá pra botar o capacete? Dá, dá. Fala tu que hoje eu tô cansado, Mutana. Hoje eu tô cansado. Tô muito cansado, velho. Tô cansado demais, você é louco. Tá cansado demais? Galera, no último episódio a gente fez nossa placa de diamante. Olha só, botãozinho de diamante dos 10 milhões aí pra comemorar essa nossa incrível marca. Ainda não chegou a placa de 10 milhões, ô Mutana. Até o momento que a gente tá gravando esse vídeo. Pode ser que já tenha chegado e pode ser até que eu já tenha postado o vídeo pro pessoal. Aí, ô Mutana, eu vou te mandar a placa de diamante aí pra tua casa pra ficar uma semana contigo, uma semana comigo. O que você acha? Ah, pode ser, pode ser. Vai mandar teu cachorro comer a placa, mano. Tô até vendo. Vou mesmo, vou mesmo. Vou dar de brinquedo pra ele. Será que eu sabe brincar com ela? Ele não sabe nada. Aí, ô Mutaninho. O negócio é o seguinte, mano. Tô sem foguetinho. Então, a gente precisa de bastante pólvora. A gente já tem bastante pólvora, mas a gente quer mais. Então, nesse episódio, vamos construir uma farm de creeper, pessoal. Uma farm de creeper, Mutaninho. É uma piscina de pólvora, hein? É, você já é um creeper. Você já é um creeper, mano. Eu sou um creeper. Você já é um creeper, mano. Tudo verde, velho. E, bom, galera. Nosso mundo tá muito bonito. Eu tô muito satisfeito aqui com o nosso mundo. Olha isso aqui, ó. Barcão, farol. Olha que farol bonito que o Mutano fez, galera. E eu chorando porque você não tá deixando o like ainda. Tô de olho. Então, se você é um profista, deixa o likeão aí pra fortalecer. Também, que é muito importante. Nosso portal do Nether é lindíssimo também. É, pirâmide do Egito. Só falta a gente fazer a nossa farm de creeper. Mutano, já que a gente tem bastante concreto verde, vamos fazer com a farm de creeper com concreto verde, velho. Olha, galera, a gente vai construir uma mob trap semelhante àquela ali de cima, ó. Só que, em vez de ser com pedra, vai ser com concreto verde. Porque a gente utilizou no último episódio pra fazer o estúdio. Então, Mutanin. A gente tem muito concreto verde, né, mano? Tem uns concreto aí, sua vez. Trabalhando. Olha só o que o Mutano fez aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem uma fornalha gigantesca aqui, né? Que é a nossa fornalha automatizada, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, tem muito carvão aqui, Mutano. Tem muito? Muito carvão, muito carvão. Ó, tem uns que tá travado aqui, mano. Tem andesito. Tem andesito aqui em uns, ô Mutana. Nossa, entupiu, mano, nossa fornalha. Tem andesito. Tinha andesito em algumas fornalhas aqui. Aí, galera, nossa fornalha é gigantesca. Nossa, olha aqui o tanto de coisa que tem, mano. Cê tá maluco. Tem muita pedra lisa. Tem muito corrente verde também, que a gente pegou pra caramba. E, pessoal, olha isso daqui, ó. Como isso? Meus olhos brilham. O Mutano. Tem um baú grande de concreto verde e limão, mano. Pega tudo aí, pega tudo aí. Pega tudo. Bom... Tô fazendo uma arte aqui. Tô fazendo uma arte? Tô. Tô na região já da Mob Trap? Não, tô quase lá. Tá onde? Tô fazendo uma arte aqui. Arte é onde? Você tá onde, o Mutano? Depois que vai ver. Oxe, você tá onde, Mutaninho? Tô... Tava trabalhando aqui. Galera, eu tenho um outro aviso também. Enquanto o Mutano tá trabalhando aí, ó. Eu tenho um aviso aqui muito importante pra dar pra rapaziada. A respeito do Mutano. Eu? É, a respeito de você. Fica ouviu. Muita gente que tava comentando aí, ó, Mutano. No episódio dos... No vídeo dos 10 milhões, bem assim. Pipão, pensei que nos 10 milhões você fosse revelar quem que é o Mutano. Pessoal, desde o primeiro episódio eu deixei muito claro aqui pra vocês. O Mutano é como se fosse nosso mascote, tá ligado? Nosso amigo secreto, nosso amigo misterioso. O Mutano é o Mutano. Ele tá aqui na nossa série de dupla survival pra fazer um entretenimento pra vocês, tá ligado? E eu quero que... Pra sempre, tipo, tenha esse papel, assim, tipo, do Mutano. Com essa vozinha, né? Fala aí, Mutano. Ai, pai, para. Pai minha. Ai, pai, para. É, então, tipo assim, eu quero que vocês... Tipo, sempre tenham o sentimento, assim, pô, o Mutano é o Mutano, tá ligado? Vocês não precisam saber quem que é o Mutano, tá ligado, rapaziada? Então, entendam. Então, eu não tô, tipo, trolando vocês. Não tô enganando vocês. Nada disso, pessoal. Vi que tinha uma galera comentando ali. Pão, você tá enganando a gente. É... Porque você tá escondendo quem que é o Mutano. Pô, galera, o Mutano é o Mutano, tá ligado? O Mutano pode ser, sei lá, o Mutano pode ser o... O presidente dos Estados Unidos, mano. Mas isso em nada vai mudar. Porque aqui na minha série, pessoal, eu quero que o Mutano seja... Essa pessoa carismática. Esse maluco aí, monstro. Que não gosta do bigodão e que fica trolando a gente. Esse que é o papel que o Mutano tem aqui na nossa série, beleza? Pessoal. Então, eu peço aí o carinho de vocês. E sempre vai ser o Mutaninho. Você gosta de ser o Mutano, né, Mutano? Eu gosto de ser o Mutano. É, então é isso, pessoal. Então, se vocês gostam do Mutano também, deixa o likeão aí. E vamos que vamos, né, Mutano? Vamos fazer essa mob trap, velho. Olha, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tá onde? Aqui que vai a casa. Ai, 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 ai. Tô aqui. Tá vendo que fica na minha mão? Tô vendo. O que que é isso? É um pão. Quando você vê um pão, você fica... Feliz. Olha pra sua estátua lá. O que que tem minha estátua? Você fica babando. Babando? O que que você fez? O que que é isso, mano? Não, 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 Mutano. O que que você fez comigo, mano? Como é que eu vou? Eu tô babando, velho. Eu tô babando, mano. Você é muito trollador, né? Por isso que você não quer que a gente faça a tua estátua logo, né, mano? Eu tô ligado. Eu tô ligado, mano. Caraca, velho. Eu tô babando de fome, mano. Tá fome, tá com fome. Tá passando fome. Tô com fome, tô... Você é mó pilantra, mano. Não, vamos fazer logo essa mob trap aí, velho. Vamos lá. Bora, bora lá. Gente, ó, Mutano vai subir aqui. Você tem que subir até a camada 146, velho. Nossa, será que eu consigo pousar aí, velho? Em cima desse negócio? Pousa aqui, pousa aqui. Eu consigo pousar, velho. Você me dá o que se eu pousar aí? Ah... Eu te dou dois pão. Vou facilitar, vou facilitar, vai. Aê, facilitei, viu? Vou subir a parte daí, ó. Olha. Olha. A melhor tenta subir aqui você, mano. Duvida aqui, ó. Vou te facilitar aqui também, ó. 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 Você vai cair, mano. Pula aqui. Vamos subir, ó. Pula, pula, Mutano. Ai. Ah, você tá doido, mano. Ó, Mutano, cheguei na camada 146. É aqui onde a gente matareou os mobs, sabe? Aqui onde que os mobs vão cair. Como se fosse aquele chãozinho ali, ó. Ó, tá bem no nível mesmo nossa outra mob trap. Ei, que eu tava vendo aqui agora. Mano, tá muito legal. Esse concreto verde, velho, tá muito massa. Eu não sei se a gente vai ter concreto verde pra fazer toda a mob trap, velho. Dentro vamos fazer com pedra mesmo? Dentro, velho? Ah, não. Dentro é com pedra mesmo. Só por fora que vão fazer de verde, né, mano? Ah, tem que fazer... A gente tem tapete. Ah, sim, tem ovelha pra caramba, né, mano? A gente bota tapete. Aí, galera, você deve estar se perguntando. Polipom, como assim uma mob trap de creeper? É... Você tá fazendo uma mob trap igual que vocês têm? Então, pessoal. A gente vai fazer uma mob trap igual. Só que a gente vai colocar tapete aqui dentro. O que você fez, velho? Eu usei uma vaca lá dentro. Eu vou acertar também, mano. Olha, não acertei. Você vai ter de forte assim, mano? Ah, você tem outra... Eu não boto as vacas! Eu boto as vacas! Você é mó pilantra, hein, mutando? Eu vou trabalhar botar as vacas lá dentro. Olha lá, matei outra, velho. Morreu, mano. Tá louco, mano. Então, galera. A gente vai colocar tapete na mob trap, que aí a aranha não nasce. Vai nascer só a creeper, velho. É o sapão também pra dar o tamanho certo. O creeper nasce em dois blocos, né, mutaninho? É, dois blocos. Eu preciso acertar aquele porco lá. O porco? Ah, tá difícil. Eu vou acertar esse leitão, mano. Você vai acertar o leitão? Tá cozinhando ele? Ó, um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais pra baixo, velho. Matei. Acertei. Ah, rapaz. Aqui é arco, mano. Aqui é... Arco e flecha na veia, fi. Sniper. Sniper. É, com o binóculo. É, você já viu? Ficou assim, ó. Aí, mano. Ó, tem quatro por quatro aqui, ó. Quatro blocos pra cá, pra lá. Ó, quatro por quatro, ó. Tô vendo você babando ali no meu pão. Hum, quer babar no meu pão? Hum. Ó, galera. Então é o negócio seguinte, ó. A gente vai... Os mobs vão cair direto lá embaixo, ó. A gente vai fazer uma ligação até na nossa casa. Igual a gente fez ali. A gente não vai ficar aqui matando, não, os mobs. Então agora eu vou começar já a ligar aqui de verde, ó. Em volta. Em voltinha aqui, ó. Que só vai ter esse espaço aqui de terra no meio. Pros creepers caírem, mano. Galera, o nosso estúdio que a gente fez ali. Do... Do... Da placa. É mais pra... Deixar marcado, mano, o nosso mundo. A chegada dos 10 milhões e tal. Porque não funcionou muito o Troma Key, né, Mutana? É, ficou meio zoado, né? Ficou meio zoado o Troma Key, galera. Vocês viram no último episódio lá. Até eu mostrei pro Mutana depois, velho. Como que ficou. Mas valeu a tentativa, né, mano? Valeu a intenção. Valeu a intenção, meu querido. A intenção que vale. Vamos dormir, mano? Vamos, já tô aqui com os bichos aqui no meu pé. Buenas. Meu Deus, quantos quereiros que tem de casa? Ó como que tá ficando. Ó como que tá ficando. Mano, eu tenho uma coisa pra te falar, Mutana. Mato. Muito importante, muito importante, muito importante. Não, não, não. Parece que tem... Olha aqui pra mim. Essa daqui vai ser a nossa melhor construção. Olha, aqui que vai cair os mobs, galera. Bem aqui, ó. Não consigo acertar, velho. Opa. Morreu. Tá, aqui a gente já pode ficar expandindo pro lado, né? É, aí pode sair pro lado. Aqui que vai ter a água, né, mano? Aqui vai ser o corredor, velho. Olha, tu caiu, mano. Tu caiu no buraco verdinho. Que mula, mano. Pessoal, mudanças de planos aqui. A gente não vai fazer uma mob trap igual. Pra não ficar igual a nossa mob trap antiga lá e tudo mais. A gente quis dar uma inovada. Basicamente vai ser o seguinte. Aqui no meio vai ter água. Aqui a gente tem que expandir, né, Mutaninho? Aqui, ó. Sim, tem que expandir. Eu vou quebrar aqui pra baixo, ó. Expandir pro lado. Boa. Ó, aqui vai ter água. E aqui, galera, a gente vai colocar, ó, um trilho. Com um gato dentro do carrinho. E aí o gato vai ficar assim, ó. Indo de um lado pro outro, ó. Vum, 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 vum. Aí vai spawnar o creeper aqui. Ele vai ficar com medo do gato. Vai vir correndo pra cá. E vai cair nesse túnel. E aí vai levar até na nossa casa. E lá a gente vai conseguir as pólvoras do creeper. E tudo mais. Será que esse plano vai ser infalível, Mutana? Olha, tá aí. Tem tudo pra ser infalível, hein? Ó, aqui do lado também tem que expandir, né, velho? Uma, duas, três, quatro, cinco. É aqui do lado, né, Mutaninho? Exato. Tem que ser o tamanho da correnteza da água, né, velho? Mano, vai ser bem legal essa mob trap. Mas não sei. Dá pra gente fazer demais andar, né? É, não. Dá pra fazer vários andar. Como nós vamos traçar o gato aqui pra cima, mano? Ele teleporta. É só a gente conquistar ele. Ah, a gente conquista e ele teleporta. Verdade, mano. Verdade. É que, galera, eu nunca tive gato aqui no Minecraft, velho. Pilantra. Vou, tipo, mano, vou, tipo, caçar, velho. Quando você estiver dormindo, eu vou calar, Mutana. Ah, sim. Vou pegar teu cachorro. Vou puxar o rabo do teu cachorro, Mutana. Não, deixa meu cachorro. Eu vou puxar o rabo do teu cachorro, Mutana. Eu vou puxar o rabo do teu cachorro, Mutana. Ele arranca o pedaço de você. Arranca nada. Eu vou puxar um, vou puxar um... Vou puxar o rabo do teu cachorro, Mano. Meu louco, Mano. Vou cortar os bigodes do teu cachorro. Tem bigode? Maldoso ele. Tem bigode? É. Tem bigodão, tem bigodão. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar o bigode do teu cachorro, Mano. Coitado do cachorro, Mano. Não, dá dó do teu cachorro. Ó bonitão, Mano. A gente olha pra ele e, tipo, dá vontade de dar um... De abraçar ele, Mano. Mano, a gente fez burrice aí. O que que a gente fez aí, Mano? Essa palavra que eu tô expandindo é pra expandir esse bloco aqui acima. Como que? Ah, era pra cima? Era esse bloco... Essa duas palavra que eu tô expandindo é pra expandir esse bloco acima aqui. Ah, mas a gente é a cabeça de marmelada mesmo, né, Mutana? É, a cabeça de barra, né? Não, isso aí tava tudo no protocolo, Mutana. É, normal, né, pô? E agora, o que a gente faz, Mano? Quer abrir o bagulho? Ah, vou quebrar. Deixa duplo mesmo, Mano. Deixa duplo. Porque a gente vai construir também o creeper aqui, Mano. O creeper tem que ser gordão, Mano. É verdade, verdade. É, foi tudo calculado, Mutana. Você não gosta de verde, né, Mutana? Ah, eu tô começando a gostar, hein? Tá começando a gostar. Ah, Mano, tinha que ser vermelhão, tinha que ser vermelhão, Mano. A gente tinha que fazer o creeper reverso, velho. Vermelho. Não cabe... Ah, cabe do outro lado também. Você vai colocar do outro lado, né? Ah, sim, sim. Aí, o creeper acha que tem um bloco e cai na água, assim, safadiones. Ele cai todo inocente, Fadim. Boa. Mano, a gente tem que spawnar um gatão aqui em cima, Mano. Ah, você pode... Eu posso ficar aqui, eu posso ficar aqui, Mutana. Aí, eu subo no carrinho e fico de um lado pro outro. Meu Deus. O quê? O quê, Mutana? Ah, vai ter lugar. Pelo amor de Deus, para de elogiar o Olimpão, Mano. Ah, qual foi, Mano? Tu mais desumilde, Mano. Ai, meu Deus do céu. Caraca, Mano. Vai me dizer que é você que tinha que ficar aqui em cima. Ah, pode ser, né? Quem sabe, né? Ah! Você é um pulantra, Mano. Gente, tamo de volta. Já tá funcionando aqui a Mob Trap. Só vai spawnar Creeper aqui, rapaziada. A gente encheu, ó, de alçapão aqui em cima. Encheu de alçapão, que é o tamanho bem certinho pro Creeper nascer, tá ligado? A gente fez de dois andares, pessoal. E aqui, olha o que a gente lançou. Olha o gatão aqui, ô, Mutano. Sabe como que é o nome desse gatão, velho? Eu venho aqui, eu já vi o nome dele. Como que é o nome dele? Lipão, mano. O nome do gatão, ó. Lipão, ó. Já colocou um gatão aqui, rapaziada? E toda vez que spawnar um Creeper aqui, ele vai ficar com medo do gato. Que o gato vai ficar vindo de um lado pro outro. E vai correr e vai cair aqui na Mob Trap. Mano, vai ser muito eficiente isso daqui, Mutaninho. E agora, pessoal, pra não spawnar a aranha aqui, a gente vai encher de tapete. Se encher de tapete assim, já tá bom, né, Mutaninho? Olha só. Eu acho que sim, acho que dá. Acho que é funcionável. Funcionável? É, é funcionável. Não, mas assim ficou massa, né, velho? Ah, ficou massa. Ficou bom assim. Ficou massa demais. Olha, pode descer aqui, que eu já fiz uma trepezinha aqui pra gente descer, ó. Uma trepe, sabe? Aqui, ó. Pode descer aqui, ó. Ah, o tapetinho. Meu Deus, é muito ruim de andar, mano. Não, é muito ruim de andar, velho. Tá, eu vim aqui pro outro lado enquanto você faz esse lado aí. Beleza, beleza. Nossa, fica atrás de mais três gatos, né? Fica atrás de três gatos, mano. Mas é mais três? Ah, é verdade, verdade. É, mais três gatos, mais três gatos. Já tem os trilhos já tudo pra gente lançar do ladinho, mano? Já, já peguei lá no... Boa, só lançar a braba então, velho. Vou lançar aqui já. Pode lançar a brabíssima. Vou lançar lá de cima ainda. Boa. Ó o trilho, a gente só lança a alavanca. E GG, hein, pessoal? Tá muito escuro aqui, pessoal. A gente já volta com vocês. Pessoal, o negócio é o seguinte. Já tem os gatos lá em cima. Ele já tá indo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Já tá tudo funcionando. Será que eu consigo mostrar aqui pra rapaziada, velho? Não sei. Só que dá assistir aquele pé lá dentro, já é eu, hein? Ó os gatão aqui, ó. Esse aqui é o Lipão. Aí tem o Robertão, tem o Jubileu também. Ó o outro gatão ali, ó. Aqui tá muito escuro, pessoal. Eles vão nascer, ó. Os Creepers vão nascer. Ai, vão cair aqui. Já morto, né, mano? Ó, galera. Aqui, ó. Nesse negócio de terra. A gente vai construir um Creeper gigantesco. No próximo episódio, beleza, gente? No próximo episódio, a gente vai construir um Creeper aqui, ó. O que vocês acham da gente fazer o Creeper de pé e a Mob Trap ali em cima fazer de conta que é uma marreta? O Mutando que teve essa ideia. Ou tipo a cabeça do Creeper mesmo com o corpo e os Creepers entram dentro da cabeça dele, velho. É, pode ser também, né? É, pode ser. Ó, tô escondendo os gatos aqui em cima, mano. Vou dormir aqui pra ver o que que rola, pessoal. Galera, galera. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Até acabou meu foguetinho aqui, Mutando. Eu acabei de ver um Creeper caindo, mano. Acabei de ver. A gente tá aqui na expectativa. Na expectativa. Daqui a pouco não sai mais. Tem mais foguetinho aí, Mutandinho? Tem, tem. Você tem? Você tem? Boa. Mano, eu tô na expectativa, velho. Ah, tá, 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 tá. Ó lá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu tô aqui esperando, pessoal. Ó lá, ó, caiu mais um, caiu mais um. Mano, é só mob selecionado. Padrão, é só Creeper que cai, mano. Mano, muito mais. Então tá funcionando, Mutandinho. Tá funcionando, tá funcionando. Quer dar uma espiadinha aqui de cima? Vamos dar uma espiadinha aqui de cima? Ixi, nem dá pra ver, mano. Colocou luz? Aqui, ó. Aí. Aí, ó. Padrãozera, fi. Mano, aquela plataforminha ali dá pra quebrar. Que tal a gente fazer aqui, mano? Aqui pra baixo, velho. Bem aqui. Olha, aqui tem pólvora, velho. Tem pólvora aqui, ó. Mano, não sei. Mais ou menos aqui a gente pode construir, mano, o corpo do Creeper. É, a gente pode construir ele. É bem gigantão. Igual o Fisquinho lá. Já vou até começar a fazer a cabeça já, mano. É, galera. Bem aqui vai ter a cabeça. Então, os Creepers. Eles vão entrar dentro da cabeça do Creeper gigante que a gente vai construir. É quadrada, né, Mutandinho? Na cabeça do Creeper. Nem tem muito o que fazer, velho. Eu acho que ela é retangular, né, não? Retangular? Será que não? Olha aqui o que eu tô fazendo, mano. Dá uma olhadinha. Cadê você? Tô aqui embaixo da Mob Trap. Olha lá, olha lá, olha lá. Spawnou mais, hein? Caiu mais. Ah, fica show, pô. Tô vendo. Ó, tá vendo, né? Olha, eu fiz meio de olho. Só pra galera ter uma... Olha! Esse brinho, ó. Sim! Eu tô vendo aqui. Já caiu... Ó, caiu mais um. Caraca, muita pólvora, velho. Muita pólvora. Agora sim, hein? Que a gente spawnar mais. Tem que fazer a forma de cana. Bom... É, verdade. E aqui embaixo a gente vai fazer o... O corpo do Creeper. Vai ficar atrás da nossa casa. Vai ficar um visual muito legal, mano. Embaixo... Atrás da casa vai estar o Creeper gigante, velho. Muito legal, muito legal. Ó, nasceu. Nossa! Mano, já tô com 20 pólvora, velho. Deixa eu ver. Mano, tá massa, hein, velho? Tá massa, hein? Eu vou fazer o seguinte, mano. Vou expandir mais dois blocos pra cima. Você consegue pegar, Mutaninho, uma lã preta só pra gente fazer a boquinha do Creeper? Consigo, pra eu não agora buscar pra você, meu querido. Buenas. Amanheceu. Peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. E foi viajar? Mano. Mutano, deixa eu olhar pra tu, deixa eu olhar pra tu, deixa eu olhar pra tu. Olha pra mim. Mutano, olha só como que tá. Parece que é um bigode isso daí, mano. Ficou bonitinho, pô? Não, ficou bonitão, mano. Ó, os móveis vão cair dentro da cabeça, ó. Vai cair dentro da cabeça do Creeper. E a gente vai fazer agora no próximo episódio o corpo, pessoal do Creeper. Gigante atrás da casa. Mano, vai ficar uma coisa muito linda, velho. O Creeper gigante. O Creeper gigante. Mano, muito legal mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixe muitos joinhas aí. E os mobs já vão começar a spawnar aqui dentro da cabeça do Creeper, mano. Aqui, ó. Será? Ih, é. Tem que botar a luz aí, pô. Já tem um zumbi aqui, mano. Tem que botar a luz, senão não vai ficar eficaz esse negócio. É, ó. Olha só aqui, ó. E aí? Mano, ficou muito legal. Ficou fácil de fazer aqui de dentro também. Colocar os concretinhos pretos. Ficou massa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa muitos joinhas aí. Se inscreva no canal. Valeu, Mutano! Valeu, valeu! Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau!